É mais uma da novas, tá? Não copia, bebê Eu tô focado em novos planos Mesmo perdendo eu tô ganhando Tô louco com ela me olhando Me diz o que cê tá pensando É que nós combina tipo fogo e gelo seco Uma mistura de alequina com flor da Débora C A vermelhinha sem vergonha combinou com seu cabelo Eu gosto quando fica louco e pede pra fuder no pelo Se tem quem não gosta, eu gosto é a Vera Eu todo largado, ela ficou uma fera Fica chata quando não dá brisa certa Fizemos essa porra vira novel É que nós gostamos de fazer drama Se tá própria fica amarga igual Brahma Adivinha o que eu bebi essa semana? Pra esquecer do chá que cê me deu O que eu te dei já esqueceu Tanto que já tá pedindo mais A verdade é que nunca fomos leais Eu tô focado em novos planos Mesmo perdendo eu tô ganhando Tô louco com ela me olhando Me diz o que cê tá pensando É que nós combina tipo fogo e gelo seco Uma mistura de alequina com flor da Débora C A vermelhinha sem vergonha combinou com seu cabelo Eu gosto quando fica louco e pede pra fuder no pelo